Halloween chegando, época de utilizar toda a criatividade e se você gosta de um filme de ficção científica, de muita ação, hoje eu trouxe para vocês essa maquiagem inspirada no filme Exterminador do Futuro, que foi uma franquia de sucesso na década de 90 e que em breve estará estreando com um novo filme nos cinemas. Então fica aqui comigo que eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa maquiagem que é super fácil de fazer e qualquer pessoa pode fazer em casa, é só seguir todas as instruções. Então vamos lá! E para a maquiagem de Halloween de hoje, inspirada no filme Exterminador do Futuro, eu vou utilizar esse adesivo aqui, que é feito por uma marca cujo criador dela era um maquiador de filmes, que ele criava maquiagem para filmes de efeitos especiais. E que decidiu criar esses materiais mais básicos, não só os mesmos utilizados nos filmes, mas que as pessoas em casa vão ter a oportunidade de criar looks inspirados ou parecidos com o que elas veem nos filmes. Então eu vou utilizar esses adesivos para mostrar para vocês como é super fácil para criar esse look. A única coisa aqui nas instruções que fala, tá? É que é para usar maiores de 14 anos. Já o revendedor no Japão escreveu aqui que é Jugo Saíjo, então maiores de 15 anos. Então toma esse cuidado, tá? Geralmente as maquiagens que são feitas com efeitos especiais, elas têm produtos químicos, os pigmentos são um pouquinho mais fortes do que a maquiagem de beleza que a gente costuma usar no dia a dia. Por isso que muitas dessas maquiagens não são recomendadas para uma pele mais novinha ou para pessoas que tenham alergia, ok? Então vamos aplicar o adesivo. Como o adesivo vem inteiro, então a melhor coisa a se fazer é cortá-lo e você vai medindo as partes do seu rosto que você vai achar que melhor vai encaixar. Porque como ele é feito de um molde só, se você tentar colar ele todo de uma vez, se o seu rosto for menor, pode ser que não caiba. Então a melhor opção é cortar em pedacinhos e tentar encaixar no seu rosto esses pedaços para que fique mais harmonioso com o look que você quer fazer. Após cortar, tem uma película aqui que você vai retirar, que ela protege a tatuagem e aí você vai vir e vai colocar ela no seu rosto, aplicar da forma que você achar melhor. Colocado na região que você deseja que a tatuagem fique, você vai pegar uma água e vai molhar a parte de cima de papel dela, porque daí você vai transferir a tatuagem para o seu rosto. Igual aquelas tatuagens de chicletes que a gente usa quando criança, tá? Depois de 30 segundos é só vir e retirar o papel. E aí ela já fica colada no lugar. E aí você vai fazer esse mesmo processo com todos os pedaços que você quer colar. Então agora eu vou usar aqui um sangue que a gente tem, que é um sangue como se fosse um sangue coagulado e vou colocar em algumas partes dessa maquiagem para ficar ainda mais realístico. Agora com o mesmo sangue, só que utilizando uma esponja aqui, que é uma esponja de maquiagem de efeitos especiais, eu vou aumentar esses cortes aqui que vocês veem para criar uma transição melhor desse adesivo com a pele para ser ainda mais real. Gostaram dessa dica? Então não deixem de curtir, comentar, de compartilhar esse vídeo e também de interagir com o nosso programa utilizando a hashtag Dicas de Beleza com Evelyn Saito e também a alternativa online lá no Instagram e postem as fotos de Halloween de vocês marcando as nossas hashtags que quem sabe as melhores maquiagens estarão na foto da revista alternativa da próxima edição. Eu aguardo vocês no próximo programa. I'll be back!